Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, sejam bem-vindos, estamos começando a partir de agora a transmissão da DreamHackmasters Marseille Mais um dia de transmissão hoje, começando com SK Gaming enfrentando o Mousesports Exato, melhor de 3, SK Gaming contra Mousesports está valendo aqui na DreamHackmasters Marseille A equipe brasileira que começou, estreou contra o Rangers e Pijamas com derrota, conseguiu dar a volta por cima, vencendo o Valiens E agora enfrenta o Mousesports, que por sua vez venceu o Valiens na entrada, perdeu por o Rangers e Pijamas no confronto melhor de 3 Então ambos os times vencendo o Valiens, ambos os times perderam o Rangers e Pijamas E apenas um dos dois terá vaga na próxima etapa, uma equipe vai garantir vaga para os playoffs, a outra volta para casa É isso, DreamHackmasters Marseille começaram os jogos na quarta-feira E os jogos vão até domingo, mas as equipes já começaram a cair, algumas já foram embora e outras estão por ir Campeonato com 250 mil dólares de premiação, campeonato importantíssimo aqui, realizado na França dessa vez A DreamHackmasters, obviamente, não DreamHackmasters Marseille, porque Marseille é na França, então qualquer DreamHackmasters Marseille vai ser na França Rapaziada, bom dia a todos, eu sou o Bido, estaremos aqui acompanhando esses 3 mapas do confronto de SK e Mousesports Melhor de 3, está escrito lá em cima na direita, então se alguém entrar aí, alguém perguntar, dizendo Já tento, aviso para o cara, está escrito na direita e em cima Vamos permanecer aqui na CleanFeed, com a qualidade de 720p, 60fps Para tentar acompanhar aqui esse K e Mousesports Sem imagem de ficar muito ruim, vocês me avisam que a gente volta para o World TV Mas idealmente, a gente vai continuar aqui na CleanFeed, certo? Dá mané, então, confronto aqui, SK com o Boltz Bem pujado, levou o primeiro, vai conseguir, levou o segundo Antes de se esconder o Bolteira Belíssimo trabalho, Marotinho, o Shield King já avançou no galpão E de repente, SK já coloca 3 jogadores no chão Olha o Robson, tentando trazer de volta, mas de perto foi pressionado Ei, 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 alô, alô, ei, alô Aí, o Cruzeiro foi atropelado, o Fergote consegue a admiração para cima dele, né? O pessoal gostou do Boltz, queria dar uma olhadinha nele antes da round de acabar O falho da risada aí, que o pessoal trocou de câmera muito cedo Mas é isso, né? Era um contra três ali, o Cruzeiro conseguiu levar um Mas parou por aqui mesmo E foi derrubado E olha o perigo nesse round, rapaziada Tem Desert Eagle, adoidada, cara Tem quatro Desert Eagles Uma para 150 Tem jogadores SKGamer ali com MP9 no Curzeiro, no Fahnen, no Boltz Famas no Fê e a M4 do Stewie, cara E esse tipo de armamento para SK é de curta distância, né? Três jogadores deles, pelo menos Enquanto as Desert Eagles querem o combate ao longo alcance Vamos ver se esse cara consegue trabalhar bem Tá bem separada, né? O jogador Boltz fica preso aqui dentro do BOMOSITE com essa UMP Tem um companheiro dele para tentar dar o combate lá pelo meio O Fahnen também está esperando, né? O Fê que marca na rua, Fahnen com o lado na boca do meio E agora entrar em cima do Bolteira Faz uma flashbang excelente Que atrapalha todos os testes de detalhes de Mausportes Vai vir agora os jogadores por cima O Boltz tenta seu smoke para atrapalhar um pouco mais Quanto a flash do adversário foi excelente E o Sunny consegue tirar o Fê ali da piradeira Começou a complicar O Boltz tomou na jaca Foi atropelado pelo Sunny também Dois jogadores eliminados rapidamente Olha o Fahnen, que calma, hein? Precisão aqui de MP9 Vai tentar levar um terceiro Mas aí não consegue a distância Não foi favorável para ele O Ropes conseguiu acertar os disparos Enquanto o Stewie faz seu caminho Malandro, marotinho Aqui em direção ao BOMOSITE Encontrou um jogador no galpão O Ropes está por aqui escondido O Stewie sabe dele Vai encontrar com o Ropes E o Coldz era castigado pelo Sunny Grande o nome do round Sunny fez a festa E consegue destruir aí os jogadores Sunny que está usando aí Esse fone da Sennheiser Com essa qualidade absurda Ele pode trabalhar melhor aqui, né? Nos seus picks e tudo mais Trabalha no som ali Para os seus adversários Você também pode ter o seu Sennheiser É só usar o código vida Na própria loja oficial da Sennheiser do Brasil É nóis Um a um, tudo igual Esse K-Gaming veio para ser um forçado E saudades daquela Ska Que perdia a pista E vencia o forçado Complicado Complicado Foi igual a de estar ali Guardando Preso Com o CZ E... Cara, acho que não foi nem questão De escolha dos armamentos, né? Foi sim a escolha De como trabalham As pescadas Que acabam custando muito caro Esse cara Porque eles foram um por um Tentando castigar E aí o Mausports Aproveitou Para buscar aqueles picks É meio que As Desert Eagles Naquele round Foi meio que funcionar Com um setup de muitas A dar o peso Fale com o Toro Toda a região da B Isso é muito importante Você dominou o B Você pode Fortalecer muito mais As outras regiões do mapa Principalmente o Bom Sight A Que é a escolha do SK Com três jogadores E vem para cá O Mausports É uma estratégia muito Forte, né? De defesa De ataque, no caso Do Mausports Que é com muitas Molotovs Smokes O Boltz Já entregou a posição Tomando a garrafa da na cara E agora Vai tentar entrar De qualquer jeito, né? Vem aqui o Oscar Pempiradeira Tentando procurar Algum adversário O Fale pegou O primeiro jogador Adversário Dentro do Bom Sight A C4 já fica dropada O Boltz Já levou o Stiko também Mas aí chega O Crew Jay Para fazer a limpeza Ele conseguiu Tropear os dois Cai o Coldzera De brinde O Steel Tentou fazer o marote Enquanto o Fallen Acerta o seu disparo No Robs Deixa então 30 de vidro Num jogador 55 no outro E esperanças Para a equipe brasileira Nesse round Fale muito bom O Scout Um especialista Aqui Mais o Crew Jay Que round do Crew Jay 4K de MP7 Para ele Sensacional Não garantiu Aqui O round SK Vai poder aproveitar Mais um Anti-Eco pela frente Agora no Mausports Teoricamente é um Anti-Eco muito mais simples Já que esse cara Não tem dinheiro Para comprar Vai vir para um eco total Detalhe é para o Fallen Tem um pouquinho Dinheiro a mais Que seus companheiros 2.800 Se ele perder Esse round São 2.400 Conquistados Cara É Fica ali Dá para comprar Uma Uma Alp Mas vai ficar Sem colete Vai ficar complicado Enquanto o Oscar Já atropela O Stewie Eles vêm conhecer Um pouquinho O 7 da B É um passeio turístico Aqui na B Já que nos anos anteriores Eles vieram todas As vezes O 7 da A Agora Eles vêm explorar Um pouquinho mais O mapa Só que dessa vez Sem chance alguma Para os jogadores da B Com as USP Precisa apenas defender Sunny Mais uma vez Um bom trabalho 3 abatos Para ele Já chega a 6 Elinações O Crew Jay Está com 7 na partida O Chico ainda não pontuou 0 frags O Oscar com 1 E o Rops com 4 É você que não conhece O MalSports O MalSports é uma equipe Muito poderosa Atualmente Eles estão situando Na segunda posição Do ranking mundial Da Galete Viver Conta Org E é completa Para os jogadores De nacionalidades diferentes Tem o Crew Jay Que é o holandês O Oscar da República Tcheca O Rops da Estônia O Sam da Finlândia E o Chico da Eslováquia Então A galera ali A gente chamava De Faze Sem Grip Uma galera que É meio estilo Do Faze Para os jogadores De nacionalidades diferentes E tudo mais Só que É um time muito perigoso E tem cada vez mais Sido Um dos grandes favoritos Dos campeonatos E hoje Não acho que diferente Hoje é favorito No duelo contra o SK Bolts Marcando a passagem Derrubou o primeiro Bolteira Derrubado Em seguida O Fallen Vai ter que se virar De Jadar Sem colete Preso no fundo Do bomba Sendo cercado Cara não tem chance Fallen Naquela situação Fallen Um milagre Isso aí matando Quando o Crew Jay Levou o Coldzera O Chew Caiu e caiu E o Fallen Não morreu ainda Agora sim Agora sim Contra o Fallen O Fer tentou chegar Para ajudar Mas agora já é tarde E para fugir daqui Meu amigo Impossível Improvável Oscar Estava esperando ele por cima Coloca ele no chão E a situação Rapaz Não é das melhores Nem um pouco Por sinal É um sofrimento só Fergode Está aí Na sua tela Mais um eco Para a equipe do SK E o Mausport Está aproveitando Me lembrando aqui Um pouco do jogo Quanto o Nip Do SK Eles demoraram muito Para conseguir entrar Encaixar jogo de CT E a gente sabe Que os CTs Normalmente Eles tem Favoritismo Dos mapas É melhor jogar de CT É mais simples Defender Não precisa trabalhar Tanto a estratégia Porém O lado de CT Tem um lado Tem uma parte muito ruim Que é a economia É muito mais difícil Você juntar dinheiro De CT Já que seus armamentos São mais caros Já que você tem que investir 400 dólares Num defuse kit Já que você não ganha Aquele dinheiro bônus Por plantar C4 Como ganham os terroristas Você não ganha dinheiro bônus De maneira alguma Só O máximo de dinheiro bônus Que você pode ganhar no CT É desarmando a bomba Que seria 300 Para o cara Que desarmou Ou O tempo do round Acabando Que aí seriam 250 a mais Para cada um Só que Isso não acontece Muito Desarmando também Desarmando também Que o L1 ganha 250 a mais Só que Não vale muito a pena Para os caras Por certeza Permitirem o pão de CT4 Apenas por essa Economia Vamos ver ali O Oscar Na guarda O Chris Jay E o Sunny Dominando o meião Com cautela 40 segundos de round A equipe do Mallspot sabe Que o SK Está sem grana de novo Mas Muda bastante A forma de trabalhar Nesse tipo de round A gente viu Nos últimos anti-ex Bem mais rápidos Em direção A Em direção B E agora Opa Malandrinho aqui no NAC Levou o primeiro O jogador É derrubado Seguido pelo Sunny Codizinho é marotinho É a posição do Nico Levantou Agachou Mas ficou por isso Ficou na saudade Eliminado 4 contra 2 Bolteira e Fergode Contra 4 jogadores Tentando fazer Qualquer tipo de estrago O plant vai acontecer O melhor do que a SK Pode fazer nesse round É tirar armamento Ou outro Guardar uma arma Para o próximo round Seria fantástico Mas para garantir O round Realmente seria Muito improvável O que é isso? O Sunny Está hoje inspiradíssimo Sensacional Não para ele Matando mais um Capitalizando Na testa do Fê E lembrando que esse mapa É a escolha da SK Aproveitar esse momento Aqui de Afterplant Para trazer aqui O veto de mapas Para vocês Por completo Eu postei lá no Twitter Para a galera que me segue Já ficou esperta Se você não me sair Já aproveita Vem me seguir A Bernardo Bida No Twitter Twitter E foi o seguinte SK começando Removendo o NUC Então Remove o taco Mas não remove a NUC Mas não adiciona a NUC No Map Pool SK O Mousesports Então removeu Overpass SK então escolhe O mapa da Cash O Mousesports Escolhe o mapa da Mirage SK removeu Inferno O Mousesports Removeu Cubblestone E a Train Que sobrou Para contar A história Dessa partida Cash Mirage E Cubble Mapas Que a SK Pelo menos Nos últimos tempos Desculpa Cash Mirage E Train Caches Mapas Que SK Não teve Tanto problema De jogar Nos últimos tempos Tudo bem Então É um mapa Que a SK Quer Disputar Vamos ver Como vai ser Contra A Mousesports A Mousesports Que enfrentou o NIP Na NUC Na Overpass Na Train Venceu na NUC Perdeu na Overpass Perdeu na Train Então por isso Que a Overpass Foi uma das escolhas De veto Para a equipe Da Mouses Tá pedindo um pouco De GoTV Rapaziada Mas GoTV Não tem as imagens Dos jogadores Tenho certeza disso A gente não vai perder As produções Do evento Tudo mais Tem algum moderador Presente Para fazer aquela Votação marotinha Para ver se a galera Prefere GoTV Ou essas imagens Do evento Diretamente Da Clean Feed Vamos ver aqui Com toda a produção Dos caras Replays Tudo mais O Thiago Ali vai resolver Para a gente Vai preparar Aqui nossa votação Então o pessoal Aproveita agora Para a gente Para definir É o seguinte GoTV É uma imagem Um pouco mais Interessante Deixa eu pegar aqui A imagem da GoTV Para mostrar para vocês Se eu mostrar GoTV agora Vai ter spoiler Para vocês Que esse round Já acabou Na GoTV Então Vamos deixar Um tempo passar Aqui Eu mostro O que é possível Ou deixar A Clean Feed Então a GoTV Vai ter uma imagem Melhor De qualidade De jogo O som Talvez Nossa Que bala Do Cruijinho Fale Meu amigo Cruijinho Já atropelou O Fer Também O Bonteira Faz meditação Mas a situação Está crítica Para ele Belo trabalho Faz mais um abate Mas depois Desses dois Aliminações Ficou cercado Ficou preso E o Coldzera Chega sozinho Sem informação De onde está O Hopps Aqui pelo duto Pode pegar ele de lado Coldzera Não ficou exposto Para esse jogador Mas a vida Está complicada A vida Está bem difícil Aqui para ele E espera Que o Oscar Ainda cravado Na empiladeira Os jogadores Estão confiantes Que o Coldzera Vai tentar jogar Esse round Porque talvez A vida do Mousepot Seja baixa Opa O Hopps Conseguiu marotar Leva o Coldzera E o round É do Mousepot Estrago É gigantesco Muito forte O round Para o Mousepot Só rapidamente Aqui mostrar para vocês Como é que ficaria A imagem do jogo Uma imagem do jogo Um pouquinho mais bonita Para vocês A Gold TV A Clean Feed Fica um pouco mais Bagunçada Mas a galera Pelo jeito Tem votado Para jogar Na Clean Feed mesmo Para ter esses replays Para nós termos As imagens dos players E tudo mais Então continuamos Na Clean Feed Por enquanto Oscar Marotinho Pesca Javascript OK Mais uma vez A Skibre SK Sem grana Vai ter que fazer economia É um dos problemas Aí Um lado CT Sempre querendo Buscar os melhores equipamentos O tal que eles Fazem o pistolete Isso é perigoso E aproveita bem Agora A vantagem do Merica Para buscar o Sunny Na distância E falem Vai querer dominar Esse galpão Faz mais bom Que o Boltz Mas sem interesse De um real interesse De domínio O Mausport já avançou O Boltz está torcendo Que com a Seisbol Que ele seguraria Um pouquinho Os jogadores longe O holandês voador Já perguntou Para o Boltz Aquela pergunta Clássica Tradicional Já vai Boltz Ele que respondeu Que sim Já foi Já foi Entrou Fez aqui A festa O Mausportz Vem para aquele Sete a um De cada dia Nos dai hoje A organização alemã Na verdade As duas organizações São alemãs Mausportz E SK Gaming Só que De alemão Aqui no servidor Não só tem organização O restante de jogadores Todos de nações diferentes Nenhum jogador alemão Nenhum coach alemão Presente para esse duelo De Mausportz Desse cara Da C4 Explode aqui A equipe da SK Pelo menos Faz aqui Uma opção De guardar Alguma coisinha Colete Uma CZ Mas o estrago Já tá feito Cara Sete a um É Bizarro Já pra eles Vambora agora Depois que esse K Venceu o pistol Foi só Sequência de derrota Só que agora Tem um setup Com duas LPs Talvez Poder ter mais uma Pausa tática Pra se acertar Aqui E conseguir uma defesa Mausportz Tá variando Bastante as estratégias Mas Tá vencendo Sempre Os duelos iniciais Isso faz Uma diferença absurda A SK Tenta reagir Agora com o Fer Avançando E ele faz Aqui os dois abates Mas o Boa Se é piscado O Fer Não podia cair Ele levou um terceiro Junto com ele Batalhou muito Ali O Fer Só que agora Deixa esse cara Na situação De um X1 E o Steel E o Steel Foi pego Na reposição O que aconteceu Foi o seguinte O Fallen Falou Steel Eu tô avançando Na A Joga seguro Na B O Steel Pelo jeito Queria sair fora Do Bombsite Deixar Entregar O Bombsite Pra Mousesports Mas Não deu tempo Não deu tempo Foi pego Na reposição No reposicionamento No caso E agora É o Fallenzão Contra dois Ele provavelmente Vai tentar Chegar de fininho Se ele conseguir Encontrar uma brecha Ele vai partir Pra cima do round Ele já viu O braço do jogador O Robson Mas o Robson Também já viu ele Bela granada Aqui Captura do Fallen Agora Tinha muito HP O Robson E o Fallenzão Se aproximando agora Perdeu as 50 em mãos Vai escapar da flash Tá muito próximo Do Estico Chegou pra cima dele Mas não Encaixa o headshot Eliminado E o Estico Confirma o clutch Fallen Chegou longe Ali quase garantiu Mas não foi o suficiente Pra sua equipe Olha o estrago Que fez o Ferna Leva um Leva um segundo O botão apareceu Ali de trás Pra poder ajudar ele Mas foi pescado E o Estico Na saída da Smoke Leva mais um Bom trabalho Boa tentativa Mas não o suficiente Pra equipe brasileira Da SK Confirmar Este round Boa tática da SK O Dead vai aproveitando Pra trazer aqui Sua experiência Falar um pouco Com a sua equipe Vamos ver se esse SK Encaixa aqui Pra esta próxima rodada E vamos brincar um pouquinho Aqui na Gold TV Pessoal Vamos brincar um pouquinho Na Gold TV O pessoal tava votando lá Tinha preferido um pouco Mais a Clean Feed Mas talvez não saibam A diferença que faz Um pouco As imagens da Gold TV Na nossa transmissão Então Apesar de perder um pouquinho Da imagem do evento Imagem dos jogadores Lá Bonita Imagem A gente vai acompanhando Os jogadores Com o Feiro Tócia Enfim Vamos nessa O Feiro God Faz uma Smoke Vai fazer um pezinho Charomba Aqui um pouco atrasado Esse cara Faz um pezinho charomba Coloca o Feiro Com 40 segundos de round Ali em cima O Bolteira Se reposiciona agora E vai ser um estouro Vem aqui Para um estouro No bombastite da Equipe de Monsports O Feiro Feito em boa posição Vamos ver se vai Estar esperto Para enfrentar ele Jogam as bombastosas Que os jogadores Vai entrando na frente O primeiro O pregote Vai levar esse Mas é derrubado Descita pelo Sun Lá vem a tropa Chegando agora O Bolteira Já caiu aqui No bombastite Falem Por sua vez Eita O Sun Se matou Um G ali Para ele Acaba caindo E as smokes Fão dissipando Os tipos Tentando trabalhar A pescada Não conseguiu Pegar ninguém O Oscar Já levando o Fallen Complicou a situação Estico Faz esse smoke Para aqui Vai aproveitar Para levar o jogador Junto para o Oscar Mas opa Conduzir até de volta Era um x1 Mas não deu certo Para ele Acaba sendo eliminado E é mais um round Que fica aí Para a equipe Da Monsports É um 9x1 Na partida Que vai Azedando E muito Vai azedando E muito Para a equipe brasileira A gente pode até ver Aqui tentativa De replay Os jogadores Se posicionaram ali Estavam bem posicionados Mas a entrada Do Monsports Foi bem completinha E trabalha Não deu tempo De ver o replay Tem um pouquinho De delay Diferente As nossas imagens Da God TV E o jogo E o E a que me fez Como dizer Na guarda Steel e cola Aqui no meio SK de novo Nas pistolas Pistolete aí Que eles sabem Que no próximo round Eles ganham Aqueles 3 e 400 De novo Então vai ter Uma economia completa E a equipe A gente vai chegando No galpão De fininho Tentando capitalizar O adversário Vai encontrar com o Oscar Ali Oscar entrou mal O Fernão Capitalizou E agora abre a porta O Chico Fecha também Já tem os arados Ele por dentro dessa Saiu fora Fregode Preparo uma flash Enquanto isso O Coldzera Eeeee Coldzera Tentou se reposicionar Tava percebendo Que tava perigoso Onde ele tava Mas já era tarde Mas olha o Steel E chiquei Por onde vai Por onde vem Ele foi lá Pegou o dado pé Se reposicionou Vai procurando Um lugar pra se esconder Ele tá de costas Pra portinha azul Tem um jogador ali dentro O Steel E pode buscar ele de lado Vai fazer isso Vai avançando Pega o gol do Chico E agora tem trecho Em cima dele Steel chiquei Pra abrir Pra salvar Ele não consegue abrir E aí a equipe do Mausports Pegou a C4 Desesperadamente Corre em direção a B Esse cara Não fez a leitura Eles esperavam Que o Mausports Acreditasse um pouco mais na ar Que ficasse sem tempo De ETB Mas o Mausports Com uma tomada De decisão muito rápida Vai conseguir chegar Até o bom set Vai poder plantar a C4 E aí é só Partir pra braço Confirmar mais um round Porque a vida Da equipe brasileira Não tá nada simples O Feira ainda vai pegar Da WP Pode guardar No próximo round Seria excelente O Fallen pode recuperar Também o armamento Tem AK dropadas Lá pelo Por perto da Vamos sair de dar É uma só Só a AK Que o Feira Tá protegendo aqui Ou não Cadê a arma Do cidadão Ah Essa aqui Morreu Que foi a WP Esse morreu aqui Teve um cara Que morreu por AK Que tava de AK Foi esse que morreu de AK Então essa WP Recuperada Pelo Steel E fez estrago O Steel 2K Dá uma esperança Pra esse AK Mas não deu certo O Steel 2K Pra galera que não conhece ele Ele era Uma das grandes esperanças Norte-americanas O jogador que chegou aí Em pouco tempo Foi muito contestado Quando ele entrou no Caldai Ninguém conhecia ele direito Falou Meu amigo Como que o XIX Uma organização tão grande Se contenta com um jogador Desconhecido como esse Que absurdo Perderam Grandes jogadores Pra entrar no Steel 2K Não pode ser verdade isso E de repente O Steel 2K se transformou Na melhor arma No melhor jogador Norte-americano Por um tempo E muitos jogadores Confiam bastante Na capacidade dele A SK Que já tinha Que vinha com mudanças Ia entrar o Simple Na equipe Cogitaram a entrada Do Steel 2K E depois que foi Confirmada A entrada do Steel 2K Tem muito esperado Esse jogador Que é uma estrela Mas com certeza É um jogador bem diferente Da função do Taco Nossa Flashbang na cara Do Fallen Ele tenta Desparo Se deu mal Cai a casa E a SK Enquanto fala de Steel 2K Ele que vai cair Agora na mão do Chico Não tem nem chance Se cai mais um round De Mousesports Vai fazendo O seu passeio Vai castigando Esse cara Realmente É um Virou passeio Já esse jogo Codezeira Leva o estico Mas o Mousesports Tá trabalhando Muito tranquilo Sempre variando Estratégias Deixando esse cara Perdidinha Essa vez Essa vez foi uma entrada Para o Mousesports Não foi rápida Foi um pouco mais lenta O Fallen Tava cravado lá na frente Uma flashbang perfeita nele O Code faz os seus abates Faz os seus estragos Já não tem tempo Para nada Corre Para as colinas Tenta guardar Aqui o armamento O Fallen Foi tendo guardado No round passado O Code Se consegue finalizar E guardar essa arma Aqui Pega o quarto Olha o Ace Do Code Será? Smoke do Hobbs Molotov também O Codezeira Vai ser pressionado Ele se esconde Com o Pod O Hobbs Não consegue finalizar ele Então 4K do SK 4K do Codezeira E olha a estratégia De entrada de novo Com o minuto e meio De round Não foi o rush De vez Não foi aquele round Que você sai correr Desesperado Soltando as flashes Jogando tudo Mas o Pod Chegou de fininho Na entrada do galpão Fez uma flash Acabou com o Fallen Faz uma entrada Sincronizada pela portinha E pelo galpão E a SK é punida Tá todo round Variando bastante Essa estratégia A equipe Do Bom Esportes E a SK não vai sabendo Como lidar com isso Vai sofrendo Ponto atrás de ponto A gente vai vendo agora O replay aqui Das lindas do Codezeira Mais uma vez Só que As iluminações Não vão ter impacto O que pode ter impacto É essa da RP guardada Já que permite uma compra Só o Stewie 2K O Chuchucão Que não entendeu Por que nós estamos Chamando de Chuchucão Aqui o Stewie 2K Agora é só o Stewie Ele perdeu Os 2K Na série do Cloud9 Pelo jeito Vem aqui agora A Codezeira Faz sua Spoke Faz sua flecha HE E lá vem a tropa Olha Que calma Tomar os portos Estão 5 jogadores Por aqui Mas quem vai Buscando o jogo É o Fergod É o Fer Vai ter que pressionar O Fer agora Tá chegando nas costas Os jogadores vão entrar Antes dele Então é questão de tempo Segurar agora A equipe desse carro A Codezeira já levou primeiro Vai tentar levar mais jogadores aqui O Stewie tem que se aproximar A Codezeira leva mais um Fer não conseguiu trabalhar Nas costas Já foi caixinha direto Não levou ninguém A Codezeira agora faz a flecha Não secou E não esperou O Robson Sentado a bunda No meio do nada Falem Bolts Mais uma situação Horripilante Mas agora Bolts faz uma combinação boa HE Molotov Vai queimando o jogador Para ali para o dentro Mas HE não deu dano Ué Errou a sagrada Por pouco Bolts E não causa De dano algum Não finaliza Nenhum jogador Enquanto o Fallen É eliminado Bolts também Chris Jay Faz dupla eliminação E O Bolts também Tinha que ter feito Ao contrário Faz a Molotov Depois HE Isso acaba causando Que jogadores Sejam eliminados Muitas vezes Porque se o cara Ficar sentado na Molotov E tomar HE Depois em cima Fica sem velocidade E olha a estratégia De entrada de novo Mais uma tática E Esse cara Estava avançando Nas costas Mesmo tempo O nosso posto Estava preparado Para se defender Cara Isso é uma surpresa Gigantesca O Cold Faz o bote inicial O Steel Tenta se reposicionar Mas ele é pego Na movimentação E o Cold Não consegue fazer Toda a diferença Sozinho Esse bom site Nossa senhora Voltando para ao vivo Aqui O Opa O Fallen Tentou fazer um pezinho Ali com o Fer Tomaram granados Já se deu mal O verdadeiro Já foi eliminado Desse round E nada Que esse catente Vai dando certo Eles estão variando Estratégia Estão tentando Posicionamentos diferentes Mas o Mousesports Vai deitando muito Rage kit Apertei F11 Até o meu jogo Queria sair fora O Steel No aguardo Apareceu Viu o Chris J Viu o Sunny Por ali Tem uma flashbang Para tentar se defender Mas o Júlio Já está entrando O Chris J Atropela O Steel E o Cold Desciduto Para levar o primeiro Para levar mais um Mas É rapaz Não deu para ele O Oscar foi rápido Do gatilho O Fer tem a Molotov Ainda para Tentar fazer uma bagunça Mas já está Já plantaram a C4 O Sunny pode aparecer O Fer estava muito machucado E ele e o Bolt Só precisam guardar Esses armamentos Porque Esse round Já tem dono Esse round É do mal dos esportes De novo É um senhor 13x1 Vamos para a Clean Feet Novamente E como é que ficou Aquela votação Clean Feet Ou Bolt V O que venceu Não cheguei a ver Clean Feet Ou Bolt V Vamos tentar aqui Assistir um pouco Da Clean Feet De novo Mas agora É só aquele Replay maroto Do que foi Esse round Desastre Que foi Esse pontinho 70% para a Clean Feet E 30% para o Bolt V Então Teremos A Clean Feet Aqui para O restante Isso foi Voto popular Rapaziada Não me culpem Depois Agora vamos vendo De novo O replay Esse cara Sofrendo Novamente Que a gente teve Trocado a Clean Feet Da Bolt V Para a Clean Feet O Bolt V Sempre fica um pouco A frente Já que Envolve O delay Dos organizadores O delay padrão Da Twitch Bom dia Rapaziada Sejam bem vindos Aqui nós estamos Acompanhando o campeonato Da DreamHack Masters Marseille A galera acordando cedo Ou indo dormir tarde Tem gente Indo para a faculdade Tem gente Indo para a escola Tem gente Indo para o trabalho Tem gente Que continua No trabalho Todo mundo acompanhando Aqui tentando Torcer Pela equipe brasileira Que não vai tendo Uma boa Participação O frigote Vai ser pressionado E Laia Não deu certo Para ele Caiu E agora Último round Da primeira metade Uma sequência De treze Rounds Seguidos Para os portes SK Está sentindo Está sentindo Aqui a partida Não sei se sentindo A falta do taco Mas está sentindo A partida com certeza Agora todo mundo está Meu Deus Eu não acredito Que esse cara Não escolheu o cubo Meu Deus Eu não acredito Que esse cara Não escolheu o train Não acredito Que esse cara Não escolheu o dash 2 É rapaz Não tem essa SK se preparou Para o mapa da cash Tinha estratégia Mas o mouse post Pelo jeito Está quebrando eles De todos os jeitos Possíveis Aqui nesse mapa Stewie Vai avançando Ela B ali SK O Feira agora Pegou o primeiro No meio Cara Esse é o round Que É para dar tudo certo Para esse cara Eles já avançaram Da B Tinha toda a formação Tinha o charomba Mas Stewie Na distância De Ump Acaba castigado Crujei Vai dominando O espaço do mapa Enquanto Obos Com as duas perninhas Mas venceu O duelo Volteira Aparece também O Volte Busca o Oscar E agora sim Consegue confirmar O segundo round SK Foi difícil Mas saiu O primeiro E último round Da metade Foram para a equipe Brasileira SK Obviamente Longe do ideal SK Que esperava No mínimo 9 rounds Vencendo o pistol Só conseguindo 2 Precisa Aquelas viradas épicas SK É um time Que pode Pode conseguir Um tipo de coisa Como essa Mouse Fox Também é uma equipe Que já Possibilitou Outras equipes Fazendo essa virada Em cima deles É um caso Bem claro No Major Que eles deixaram Acho que foi o Quantum Um Bellator Fire Se não me engano Fazer a virada Eles deixaram Nesse campeonato Valens Se aproximar demais SK em apuros Aqui na sua competição Vai machigando Aqui os lábios Ansiosos Aqui os jogadores Não nos potes Porque eles sabem Que o jogo Tá nas suas mãos Aqui eles podem Fechar em 3 rounds Apenas Tranquilos SK Pode se abalar Tive muito experiente Jogadores aí Já passearam Por várias situações Complicadas Botão Ainda tem unhas Pra roer Que é um milagre Isso hein Botão com unhas Pra roer Rapaz Daqui a pouco Ele tá puxando O dedão do pé Essa mania Errou as unhas Vamos nessa Avança em direção Vamos ao site da A Aqui o SK O Oscar chega Bangando Não Uma decoy só Deixou uma decoy Pra assustar a SK Tentar provocar Alguma reação Talvez enquanto Avança no meio A confiança tá como A confiança tá milhão Pra mousepots Que vai avançando Vai por isso Chegar nas costas Com dois jogadores SK Nossa Já perdeu o Steel 2K Aceleraram nas costas Os jogadores Têm que preocupar Com todos os passos Não vai deixar barato Aqui pra SK Pontar a C4 E o Kruger Já chegou Encontrou de lado Um O Fallen pesca Esse Mas tá complicado Leva o segundo Fallenzão Salva inicialmente Mas agora Nem deu tempo De se posicionar Dois abates fáceis Ali pro Hobbs Confirmar mais um round E aí praticamente Selar A vitória Do mousepots Nessa partida É um melhor de 3 Então SK Vai poder trazer de volta Mas a situação Não tá nada Fácil SK é um time Que já deu muitas Voltas por cima Já teve muitos Altos e baixos E A gente espera A gente Espera que continue Acontecendo Que continue A história Daqui brasileira De recuperação Resiliência Consigo voltar Olha o Kruger Demissando É E aproveitou Aproveitou Esse O Oscar Desse Car Pegou o primeiro Jogador Mas olha Onde está o Estico Não vai esperar O Sunny Chamou atenção Cozinha Pegou O Abate Mas aí o Estico Apareceu Faz uma Duas É Na distância Melhor pro Chuchucão Vai chegando Por aqui Quer castigar O Chui Tenta O disparo Pulante Vai se aproximando Do Oscar Que está XM1014 É uma arma Que não é tão Utilizada Uma arma Que é muito Boa Mas precisa Depende que os Jogadores Estejam muito Próximos De você Para ser útil E vai marcar Meio Com ela Na distância Acho que é Só pegar a informação Vai ser Video Olha onde já foi O Ropes Cara O mouseport Está destemida Não quer saber Não Quem vai imaginar O Ropes avançado Aqui O Steel Com certeza não E o segundo jogo Deu Orobo Opa Rápido O Steel Conseguiu reagir Perdeu metade Da sua vida Mas conseguiu Ele nasceu Muitos É muito veloz Ali Arrastado de mira Já entendeu De onde vem o Oscar E o Steel Tem que tomar cuidado Volotope No caminho Meu Amigo Proximidade Coisa nenhuma Cara Pode estar longe Ali Utilizou Para pegar Um pombinho Esse aí Na sua tela Foi o castigado Da rodada O eliminado Ponto E o mouseport 15 a 2 13 Match points Está difícil Está duro Está complicado O mouseport Vai conseguindo Aqui Fechar a partida Pelo menos Levar A partida Muito rápido Terminar Na cash Olha só O hops Castigado Vem agora O Kruget Junto com ele Nas costas Já vai cercando O Chico E de novo É um setup Bem semelhante Que foi o round passado O Kruget Agora Queria fazer Mais um avanço A smoke E dessa vez Teria que se defender Teria que se defender Conseguiram Conseguiram Que é o mouseport Talvez Mais difícil Não Porque o mouseport Estava melhor armado Do que eles Não tinha Tanto armamento Mas o mouseport Também não tinha As melhores armas Então Não é o mais difícil Mas é um Um dos Vais difíceis Vamos deixar assim Vamos ver aqui O Kruget Procurando os adversários Acabam encontrando ali Com ele O Bolt Tenta que faz A animação inicial O Fergod Quer fazer A animação Do Chico Que consegue Uma boa movimentação Bom trabalho Pra ele Já tira o Fer Tá preso na empiradeira Mas esse cara Não conseguiu tirar Da posição ainda O Bolt Vai tentar Molotov Pra forçar O jogador Se reposicionar O Bolt Entra na sua frente E o Chico Acaba se matando Se morrendo É ótimo Tá Morrendo pra Molotov Contra o celular No meio Trocação O Bolt Acaba pagando Com a sua vida O Bolt Faz a vim Inmediata E já Se morrendo É ótimo O Ops Ali Consegue a eliminação O Ops Parece do Cold Uma pedrada Violenta E agora Dois contra um O Ops pode Optar por guardar O equipamento Só que não Só que não O Ops Se aproxima Procurando jogadores Tem um no galpão O outro tá ali Dois bombes Chewie De novo Fecha o round Chewie 2K Garante esse round Pra SK E abre o sorriso Abre o sorriso Vai ganhando Confiança E esse cara Tem um longo caminho Pela frente Que brasileira Vão ter que defender Ponto a ponto Perguntando por que Que esse cara tá assim Bom Esse cara acabou De passar por reformulação Eles não vinham Na boa fase Reformularam Sua equipe Ainda não conseguiram Encaixar o time Contra o nosso esporte Que é uma das melhores Equipes do mundo Nesse momento Olha o Cold Aproveitando o eco Aqui pra capitalizar Aparecer aqui Um pouquinho O Bergode Finaliza o Chico O round É desse cara O Maltsport Tá atualmente Na segunda posição mundial É o único time Do topo do mundo Que não fez alterações Na line-up Pelo menos não O fez e não fez Alteração Permanente O Olaf Mas pediu Um tempo de ausência Mas não tá jogando Na equipe O Maltsport Tá lá no topo Com A equipe inteira ainda Equipe que já vem Num crescimento absurdo Desde o ano passado Disputando campeonatos ali Míkonos Que eles venceram E tudo mais Várias competições Que eles foram longe O próprio campeonato da SS Estão disputando Cara a cara Com a FaZe Clan Aqui eu avanço Agora o Steel Chico Abrindo Procurando espaço Na entrada da B O Chris Jade Tá segurando Com uma Smoke Vai querer procurar Visão Na beirada da fumaça Vem Molotov Por cima dele Usa Smoke Para se esconder Mas o Cold Encontra com o Chris Jade Talvez não esperassem O Hobbs Por ali Mas o Hobbs Acaba saindo Do fundo do bomb Não Do fundo do Xadrez Vai aparecer Agora Fala Escapa O Steel Chico Que dessa vez Não conseguiu A vingança Mas o Pezinho Acaba castigando Ali o Hobbs Depois 4 contra 3 Favor da SK SK aqui brasileira Venceram o Fakar Escolheram o mapa Venceram o Fakar Escolheram Pulsar pelo lado do CT Mas não conseguiram A partida que eles gostariam Do lado do CT Tenta se recuperar No lado do terrorista ainda Estico Vai ter Smoke ali na B Vai atrapalhar A estratégia desse cara Faz uma granada No pé Ali do Fale Fale se movimentou Um pouquinho Escapou do dano dela Jogam as bombas Por cima Mas olha lá No bomb site A O Bolt Vai chegando Vai subir na rua O Boltão Já pegou a informação De onde está o adversário Então provavelmente Só tem esse cara No bomb site da A É o Oscar Apareceu E foi caché Pelo ferro O Zira Leva o Sari Na rotação E o último vivo É o Stico Está lá na B Não vai garantir Esse round Vai ter que fazer econômico O Stico pode trocar de arma Pode pegar uma arma melhor Tem AK Tem M4 Dropada por aqui Só que ele sabe Que a partir do momento Que ele dropar Bombando no chão Ele vai deixar claro O posicionamento dele Se tiver algum adversário Por perto Ele segura aqui Essa fama Por máximo que pode Enquanto o Codiceira Aparece Foi pego na rotação Agora o Stico Pode trocar de arma Já que já sabe Onde ele está Escutou nas costas Do chegando Tem outro na frente É o Fer Que não Ele perdoa Acerta um disparo rápido Busca ali na ação Codiceira na sua tela Vai encostando o olho Vai abrindo o olho Codiceira Vai sofrendo muito Olha ele No meio da fumaça Ele entrou atirando Já esperando O posicionamento Do jogador Do Chris Jay Consegui levar ele O pezinho do duto Leva mais um para o Cold E o estrago E o estrago Foi grandissíssimo E o SK consegue Garantir esse round E agora é Eco round Da Wallsports O SK Tentando devolver O que o Wallsports Fez Para cima deles Esse tio Já atropela o Oscar Não deixou ele se esconder Não deixou ele marotar Flash bem perfeita Agora na cara do Fer E o Fale vai entrando Agora Mas o Stico Meu amigo Linda marinha do Fer Coldzera está de volta Falizão Já surpreende Dentro do Bombe E a casa caiu Para um aos portos SK vai plantar C4 Vai confirmando Mais um ponto Rops A última esperança Uma jogada mais rápida Aqui desse cara Sem freio Depois de pegar O primeiro jogador Tomou aquela Pedrada violenta Ali o Fer Mas algo que não Não fará diferença Para a equipe brasileira Vamos ver o Rops Tentando mais uma Vai se movimentando agora Coldzera Aguardava por ele Vai crescendo Na partida O Coldz Vai brilhando Marcelinho Agora tomar os portos Vamos ver se ele já Começa a ficar preocupado Quem sabe Saindo numa pausa tática Não Nada disso Setup com duas Rops Para a equipe Tomar os portos Equipe europeia Oscar Que jeito de dar o P Vai ser um Para cada lado do mapa Será Será que vai vir um Pelo meio Fregote faz um smoke Rápido Aqui na corrida Tentando dominar Olha só smoke Também da equipe Para fazer o controle Da lona Com mais velocidade Isso aqui é smoke Não acabou com a motove Completamente Quando o Steel Já fez o controle Desse meião Excelente Opa Pokémon Por um jeito Capturado Ali o ponteira É aqui o melhor Treinador Conseguiu capturar Esse Pokémon Raro E vai Podendo trabalhar Na defesa Esse cara já controla O meião Já vai dando trabalho Na B Enquanto o mouseport Faz questão De domínio do galpão Da A Para ter um pouquinho De espaço de mapa Faz Faz a flashback O fire Desce do duto De tropa O Rops Agora esperando por aqui Jogadores do mouseport Preparam A defesa O Rops Será molotovado Forçado No combate Com o dizer Lindo trabalho De HS No estico E a estratégia É perfeita Esse cara Domina Planta C4 E agora Nem li o chat Mas provavelmente Vai ter alguém no chat Que falou Por que esse cara Não escolheu Com o site de TR Então Se o TR Está melhor Agora é fácil De falar isso Eles planejaram Aqui para jogar Dos dois lados Imaginavam Que o CT Encaixaria melhor Mas não foi O certo Dessa vez Não encaixou o CT E o TR Que vai encaixando E vai dando esperanças Mas que isso Insane Oscar Já capturam Muitos jogadores O Steel Ainda vai querer Punir o Sunny Por ali por cima Lindo trabalho Alistiu E leva esse E o Oscar Agora Alistiu E veio voando Ninguém olhou Olé Debrados Completamente Humilhados Agora Ninguém olhou Atrás da portinha E ficou ali De campo Pelo jogador Deixou passar Sabia que se ele Levasse um Poderia perder Su armamento Então valeria Muito mais a pena Ele sobreviver Guardar E o Alé Bom Falei 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 Dominando rapidamente O galpão Tem jogadores Da más fortes Dominando meio Avançado É um round econômico Com aquela Da WP Então é um problema Para esse cara Que está com medo De enfrentar O jogador De WP Mas ao mesmo tempo Tem que ficar Bastante esperto Para não deixar O tempo acabar E os jogadores De pistola Poderem Se aproveitar De posicionamentos Favoráveis A eles Stewie Aguarda ali Pela base Terrorista Faz a movimentação Encontra o adversário E o que faz o adversário Sai fora Né Ele queria aproveitar O elemento de surpresa A partir do momento Que não conseguiu Surpreender o adversário Melhor se reposicionar Completamente E tentar Novamente Mais tarde Cruzei Agora acaba caindo Tentando fazer Reação Com a morte Do Sunny Vai descendo Um por um Perigode Leva o Oscar E agora É Rops E Estico Nossa senhora Corrodizeira Sobrevive É um disparo Ali próximo De CZ E o Rops Sozinho no mundo Vai vir de desertinho Mas Não teve tempo De clicar no mouse Mais um round Para a equipe brasileira Ficar com um trabalho Muito bom Já são oito rounds Em sequência Para a equipe brasileira E acho que saiu Então A primeira pausa tática Do mouseport Se percebendo Que talvez Não seja tão simples É aquele momento Que você acha Qualquer momento A gente vai conseguir Tirar um pontinho Só que não E assim O jogo não acabou A gente sabe Que no CS Tudo pode acontecer A equipe brasileira Pode trazer Para a prorrogação Pode conseguir A vitória Desse mapa Mas ainda o mais provável É o mouseport Tirar um pontinho E aí eu digo Cara Que cada round Que esse cara Conseguir tirar É um pouco Mais de confiança Que eles vão conseguir Garantir O único resultado Que poderia Acho que os últimos resultados Que poderiam Quebrar um pouco A experiência desse cara Se eu perdesse Por 16 a 14 E o 16 a 13 Que é aquele gostinho Que você está tão perto De fazer a confirmação Da partida De ter recuperado E perde Acho que isso é um pouco Desenador Mas qualquer resultado Antes disso É uma confiança A mais Que esse cara Vai ter Para o próximo mapa Ou a vitória Que seria fantástico Para eles É o objetivo Da equipe brasileira Mas Já conseguiram Trazer Já conseguiram Ganhar a confiança Que precisavam De mais Aqui as smokes E as flechas Critei Alp em suas mãos Procurando aqui Alguma movimentação Adversária Procurando por Inimigos Para finalizar Estico o quadro Do meio Ele o hops Na posicionamento Agressivo Esse cara Deixa o tempo passar Prepara o domínio Do meião Vai querer entrar Aqui o Fer Encontrou o primeiro Muito cego Estico saiu Do mais smoke Vai finalizar ele Não teve a cobertura Do bolts Mas o bolts Logo depois Consegue punição O Sani agora Vai sendo forçado A se reposicionar Ele fica preso Dentro do bom Sani tem dois jogadores Para sair ainda E é onde esse cara Quer trabalhar O tempo está escasso Eles vão se aproximando Com uma estratégia bem Completinha De granadas Não vê o botão Se vai estar esperto Chegando aqui Viu o jogador Na beirada da smoke O Sani tentou usar fumaça Para se esconder Não deu certo para ele O Colts é pescado agora O Steel vai encontrar O Oscar Que pescou Mais o bolts O bolts Tinha três balas Na sua K47 Ele consegue a eliminação Vai buscar C4 também Volta para plantar ela O Fallen tem que dar cobertura Mas não pode ser castigado Dois contra um O Cris Jay Por aqui Vai abrindo de fininho O Bolteira se aproxima Agora dele Uma bala Na testa do bolts Mas o Fallen Salva o round Bolts e o Fallen Salvam esse round De maneira absurda Porque o Bolts Tinha três balas Eu vi Antes de ele Entrar no bonsite Tinha três disparos E foi O que utilizou Para finalizar O jogador no fundo Do bonsite Que balinha do Cris Jay Para finalizar o boltão Já foi Mas o Fallen Estava ali coladinho Para fazer em ação A vingança E a C4 base Meu amigo Aí volta A terceira divisão A secar com a C4 base Feira vai lançando no meio Cortou o Chico Na reposição Foi eliminado Já o jogador Do Balsports A brasileira Perde agora O Steel De K E o Sunny Quer fazer esse smoke Para dominar A arma do Steel E o Feira Esse smoke Foi muito longo Feira foi lá Mas Virou agora Só um bônus A SK A SK Quer ir para onde? Para B Vamos embora Ruxa B Beleza E a C4 Está onde? Vou lá Vou abandonar Todo o bonsite B que eu já tinha Um controle na entrada Para buscar a C4 Na base O Fallen Enquanto isso Onde está A nossa porta Já chegou ali Com o jogador Então jogou dentro da B O outro já está Rotando chegando Chegando ali por cima Vai cair aqui o Bolt Cai o Coldzera E o Fallen está onde? Voltando de ter buscado A C4 base É rapaziada Muitas vezes eu critico Esse negócio de dropar A C4 na base E não tem problema nenhum A C4 base Acaba não interferindo Só que cara É um erro muito grotesco Eu pego bastante do pé Independente do time que for Se for SK Se for O time da Liga Amadora Da Gamers Club Liga principal Qualquer time Que faz Deixa a C4 na base Mapas como Cache Mapas como Cable Que não faz sentido Você não quer voltar Até a base Eu critico Mapa da Mirage Por exemplo É um mapa Que você pode voltar A buscar a C4 na base Depois Porque fica Entre a rotação Dust 2 Não é tanto a rotação Que você faz Você normalmente faz A rotação de terrorista Pelo escuro baixo Mas às vezes você faz A rotação pela base Então é até viável É possível Você acreditar Que a C4 base É algo estratégico Mas mapa como Cache Não faz sentido Não tem motivo algum SK perde o jogo Conseguiu uma boa recuperação Mas não conseguiu Garantir a vitória Obviamente Deixar a C4 base Não foi O fator determinante Que fez com que Eles perdessem a partida Teve muitos Problemas Do lado do CT E isso foi o que Não tiveram muito espaço Para trabalhar no terrorista Se tivessem mais rounds Mais dois Mais três rounds Quem sabe Fosse suficiente Para vencer essa partida Contra o Mausportes Para aproveitar aí Os jogadores da Maus E vencem aqui A partida Vamos para o intervalo Voltamos daqui a pouquinho No mapa da Mirage Com muita coisa pela frente Aqui SK Contra o Mausportes Não sai daí Obrigado pela presença E até daqui a pouco E até daqui a pouco Obrigado.